Leitura do profeta Isaías Assim fala o Senhor Leitura do profeta Isaías 42, de 1 a 4, de 6 a 7 Assim fala o Senhor Eis o meu servo, eu recebo, eis o meu leito, nele se compraz minha alma Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda é fomega Mas promoverá o julgamento para obter a verdade Não amolecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra Os pais distantes perdem seus ensinamentos Eu, seu ensinio, eu te chamei para a justiça e te tomei pela mão Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo Lui das nações, para abrir os olhos dos cegos Tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere que vivem nas trevas Palavra do Senhor, graças a Deus Governador design Amigos Ruas Amigos Balavra do Senhor ета